Já estou com a voz mais querida, mais romântica do Brasil, é ele, Pablo da Rocha, tudo bom? Tudo bacana, feliz demais em voltar aqui no Maranhão, especialmente em São Luís, a galera que nos recebe com um carinho muito grande, é motivo de muita felicidade, é uma festa linda, festa grande, organizada, enfim, estou feliz demais. Como é que está essa expectativa para o show de hoje? As melhores possíveis, né? A gente, quando eu vim aqui no São Luís, a gente já sabe a resposta do nosso público, né? Que está lá desesperando, participa, comecei no início ao final do show. Conta as novidades para a gente, da banda. Bom, tem disco novo, o disco mais atual do Pablo, que tem o selo da São Livre. O show hoje vai ter uma mesclagem muito bacana de músicas antigas, que já marcou a carreira do Pablo, desde a época do Asas Livres, Grupa Rocha, e hoje com o disco atual do Pablo Vozomática. Eu quero ter a volta de você, não chega de namoro mesmo vivo. Eu quero viver com você, não chega de namoro mesmo. Pra encerrar, canta um pedaço naquela música que tá fazendo sucesso, saudade de você pra gente Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Obrigada, sucesso Pau Obrigado você